Fala, tem que voltar a cabeça pra trás Te dei um par, te dei um só, te dei um ar Peguei seu coração, você é raios, salve-se É algo que se explora, é isso que eu não pude acreditar Ai, como é bom poder, quer ver Muita uma aula, quer dizer, como é bom poder Ajuda aí, você sabe a minha coisa Depois que eu te amanheci, vai fazer Ela se encaixa perfeitamente com a nossa quebra-cabeça.